Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o Pé de Moleque, o famoso Pé de Moleque Nordestino. Só que eu vou mostrar a vocês como se fazer o Pé de Moleque sem usar a palha de bananeira. Então se você morar em cidade grande e quer comer um Pé de Moleque, mas só vai prestar se for na palha de bananeira. Só que não, vamos fazer o Pé de Moleque e vamos assar ele em uma forma normal. Então eu tenho aqui 1 kg da massa pulpa, a famosa massa pulpa, que muita gente não sabe o que é massa pulpa. Então é uma massa que as pessoas aqui, ela faz do aipim ou da mandioca. E deixa ela dentro da água por uns 15, 20 dias até dar o ponto dessa massa assim para o bolo. Vou usar 1 kg dela, vou usar aqui um coco médio inteiro, fruta né. Vou usar aqui também uns 250 gramas de margarina, leite né, que tem 2 xícaras de leite grande. Vou usar também para dar aquele sabor maravilhoso. canela e cravo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia de açúcar e 3 ovos. Eu vou bater todos eles aqui no meu liquidificador, até tenho batedeira gente, não é falar sério, tenho preguiça. Aí eu bato aqui mesmo no liquidificador. Vamos colocar os 3 ovos, né. Vamos colocar os 3 ovos. Vamos colocar o açúcar todo. Vamos colocar junto com isso aí também a margarina. Vamos bater a margarina aí da preferência de vocês. Pode ser margarina e pode ser também a manteiga gente, se tiverem, tá bom. Aí é a critério de vocês. Aí para assar esse pé de moleque, a gente usa aquelas formas de bolo quadrado, aquelas de pizza né. Você pode estar usando aí para assar. E vocês vão ver gente, que a palha da bananeira é só mais tradicional né, que a gente usa aqui. Mas o bolo em si vocês podem fazer na forma, na forma que é a mesma coisa né. É uma delícia. Então eu vou bater aqui e já volto. Voltando gente, aqui está os ingredientes. Os ovos, o açúcar e a margarina tá. Aí na bacia nós vamos colocar ó. Vamos acrescentar agora a farinha, a massa né. Aqui ó, a gente coloca a farinha toda. Essa massa aí talvez vocês encontrem nessas casas de produtos nordestina e que moram aí na cidade grande né. Não é fácil de achar não, mas eu acredito que vocês encontrem. Então a gente passa aqui uma colher ou uma pá de madeira aí que vocês tiverem. Para desmanchar um pouco desse, esses bolinhos que ficam da massa. Aí gente, eu não coloco fermento tá. Geralmente a gente não coloca fermento aqui nesse bolo né. O bolo é o pé de moleque né. Que fica uma maravilha. Aí aqui eu vou acrescentar a a ovo e o açúcar né. Segura aí amorê. Aqui eu vou pegar uma colher. Colocar aqui ó. Um ruim de liquidificador que ele é muito longo. A gente tem que pegar as coisas lá embaixo. Peraí deixa eu tirar mais um pouco que ficou bastante aqui ainda. Voltamos aqui pessoal olha. Aqui a gente vai unir essa massa né. Com aqueles primeiros ingredientes que a gente bateu. Olha aí vocês mexem até unir ela. Vai mexendo. Isso aqui gente tem quase todos os canais do pessoal aqui do Nordeste. Vocês vão achar essas receitas simples e básicas né. Que as famílias costumam fazer aqui. Só que hoje eu estou ensinando ao contrário do que eles estão ensinando aí. Só faz na na folha da bananeira né. E eu vou mostrar para vocês que é possível vocês comerem o pé de moleque. Sem ser sem precisar assar na palha da bananeira. Exatamente na na folha aliás né. Não é palha é folha. Aí ó como é que a gente faz tá bom. Aí coloca isso aqui tudo. Vou mexer bem. É a mesma coisa do bolo né. O pé de moleque. A diferença é que a gente acrescenta o cravo e a canela. Porque dá um sabor maravilhoso nesse bolo. O povo aqui adora. Quem nunca comeu como a primeira vez acha muito bom. Então convido vocês aí né. Que não são inscritos. E se esse vídeo chegar na sua casa de paraquedas. Já se inscreva no nosso canal. Deixe o nosso curtir. Deixe um comentário para ajudar na divulgação. Não esqueçam de ativar o sininho. Para toda vez que a gente postar vídeo vocês ficarem notificados tá. Aí a gente agora vamos acrescentar o coco ó. Ficou uma delícia porque a gente coloca coco. O coco eu botei um pouco na geladeira. E ele gelou um pouquinho. Mas dá para usar. A gente coloca aqui. A quantidade de coco que vocês quiserem né. Porque é um tipo de bolo que combina muito. O coco e canela. A gente dá outra metida. E eu não costumo tirar aquela pele preta do coco não gente. Se vocês quiserem tirar e vocês tiram. Se não. Pode usar com ela. Aqui eu não tiro. Até a matela fica assim grossa. Meia bruta né. A gente vai unindo aqui os ingredientes. Mexe bem. Ainda estou aqui mexendo. Então gente tá aqui ó. O coco fruta. Eu sempre uso porque. Eu moro no interior. Então no interior a gente tem essa facilidade. De achar essas coisas mais saudáveis né. Mas você se não tiver. Também tiver e tem preguiça de ralar. Você pode colocar aquele coco seco. Que a gente compra aí. Nas lojas. Nas casas de festa né. Ou em supermercado. Aí nós vamos acrescentar agora. Um pouco de leite. Vai ter mais ou menos. Acho que uns. Vai ficar na quinhada. Cabe quase um litro de leite. Mas não vai estudo não tá gente. A massa também não pode ficar muito. Ela é muito fina. Muito rala né. Ela tem que ficar um pouco grossa. Aí você vai colocando aos poucos. E vai mexendo. Daqui a pouco ela tá no ponto. De botar lá na. No forno. Lembrando que vocês. Qualquer tipo de. Comida que vai no forno gente. Já vai ligando o forno aí. Pra. Pra aquecer né. É melhor pra trabalhar. Colocar só mais um pouquinho de leite. Então gente. Olha. Aqui é o ponto da massa. Aqui ó. Ela fica assim mesmo. É. Meia grossa. Eu vou só colocar. Só mais um pouquinho de leite. Não vou botar muito. Só mais um pouquinho. Um pouquinho. Porque ela já tá bem. E ela. Cresce bastante. Essa massa gente. Olha. É uma delícia. Esse. Esse bolo aqui viu. Ah. Pra você que. Toma café. Pra você que usa chá. Chá. O chá de canela. Com isso aqui. É muito bom. Chá de capim santo. É um bolo que combina bastante com chá. Esse. Esse. Esse pé de moleque. Aí ó. Ela aqui já tá no ponto viu. Daí a gente vai colocar agora pra finalizar. Pra botar no forno. Nós vamos acrescentar o cravo e a canela. Ó. O cravo. Eu sempre falo que toda vez que eu uso cravo e canela. Eu dou uma esquentada numa frigideira. Numa panelinha. Deixa ele esquentar. E a gente soca no socador. No paninho de prato. Pra botar ele assim. Triturado. Porque dá muito mais sabor. A. A sua receita. E vou usar também ó. O cravo a mesma coisa. Você coloca aí ó. A quantidade que desejarem. Isso daqui. É opcional também. Se não quiserem colocar. Não precisa. Mas aqui no nordeste. Já estamos. Já estamos acostumados. A comer esse bolo com. Com esse. Um cravo e canela. Aí as famílias sempre fazem. E acrescentam isso aqui. Ó. A massa já tá no ponto. Já tá ótima aqui ó. O ponto. Tá vendo? Ela não fica igual a massa de. De. Farinha de trigo né. Hum. E ela cresce bastante. Vai dar bastante. Pé do moleque. Meu marido é carioca. Mas. Felizmente ele gostou desse bolo viu. Porque aqui ele. Não gosta de. De muita coisa. Mas isso aqui ele adorou. Essa coisa linda. Que tá aqui do meu lado gente. Filmando. Ainda vamos. Ainda vamos. Vamos fazendo aqui. Esse. Lanche aqui. Do. Do nordeste. Pra ele se adaptar. A nossa culinária. Né não gente. E mais uma vez. Eu peço aí. Que vocês curtam. Nosso canal. Se inscrevam. Compartilhem. Deixem um comentário. Pra ajudar na divulgação. Tá. Sou grata. Aqueles. Que. Estão. Escritos. E sempre assistindo. Os nossos vídeos. Comentando. E as que estão chegando. Nossa. Muito obrigada. Agora nós vamos colocar. Pegar uma concha. Agora eu vou usar uma concha né. Porque. Eu vou botar aqui ó. Uma concha. Em cada. Cantinho. Daí você só espalha assim ó. Já dá um. Vai dar outro aqui. Vai dar quatro né. Aí vocês espalham. E é isso gente. É simples. É bem básico. E é muito gostoso. É uma delícia mesmo. Dá pra fazer e vender aí. Né. E o tamanho varia né. A pessoa coloca o tamanho que eles estão. É. E o tamanho aí. Depende de vocês. Eu tô fazendo assim esse tamanho. Porque é aqui pra casa né. Pro nosso consumo. Mas aí. Se você vai fazer pra vender aí no seu estado. Você. É quem decide o tamanho que você quer. Então é isso. Vou levar pro forno. E daqui a pouco eu volto. É. Mostrando o resultado pra vocês. Tá bom. Já voltamos com o resultado do pé de moleque né. Do famoso pé de moleque aqui no Nordeste. Feito na folha da bananeira. Só que eu fiz ao contrário né. Mostrando pra vocês que é possível fazer o pé de moleque sem a folha da bananeira. Então. Se você mora aí na cidade grande né. Que você aqui do Nordeste tá com saudade. Ou vontade de comer o pé de moleque. Então. Vai lá no canal da Nearte. Decor. Culinária. Que eu tô ensinando pra vocês o pé de moleque. E como vocês assar né. Comer essa maravilha. E. Sem precisar. Usar a folha da bananeira. Então. Tá aí o resultado. Vou mostrar pra vocês que eles ficam ó. Bem fofinho. E a canela e o cravo. Deixa um cheiro maravilhoso. Ó. E ele fica assim mesmo por dentro tá gente. Vai ser aqui. Vix. Aqui também. E. É isso aí. E aí. E aí. E aí. E aí O. E aí E aí E aí E aí Obrigado.